Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que começa amanhã o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Programa Mais Médicos supera a meta com quase 15 mil profissionais e garante o atendimento de mais de 50 milhões de brasileiros. E ainda, grupo formado por representantes da sociedade e do governo vai reforçar ações de combate ao tráfico de pessoas. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!